Hoje vamos fazer um bolo. Esse bolo se chama bolo de copo. A minha mãe fazia muito pra gente. A medida que eu vou usar é um copo americano e ele tem, pra quem não tiver o copo americano em casa, ele tem mais ou menos, na verdade ele tem 200 ml. Vamos começar? Pra iniciar nossa receita eu tenho aqui 3 ovos, 1 copo americano de açúcar ou 200 gramas. Vamos bater aqui. Vocês podem bater esse bolo também no liquidificador, tá? Exceto o coco e o queijo. Mas como é um bolo muito rápido, eu prefiro bater na mão. Vou adicionar meio copo americano de óleo. Eu tô usando aqui o de girassol, mas vocês podem usar o de soja mesmo. Um copo americano de leite. Ó, esse, esse daqui é a medida que eu tô usando, que é a mesma medida do copo americano. Eu não tenho aqui em casa, mas a medida é a mesma dessa xícara que eu tô utilizando. Ó, mexemos aqui. Agora eu vou adicionar um copo americano de flocão. Tá vendo? Flocão de milho. Bom, misturamos aqui. Vou adicionar agora um copo americano de coco ralado. Eu tô usando o coco ralado sem açúcar. Vocês utilizem também o sem açúcar. Caso vocês utilizem o como açúcar, aí vocês têm que medir a questão do açúcar de um copo. Aí, no caso, vocês podem utilizar meio copo. Se utilizarem o coco ralado com açúcar. Vou adicionar aqui agora um copo americano de queijo ralado. Eu tô usando aqui o mussarela. Vocês podem usar o da preferência de vocês. E pra finalizar nossa receita, eu tenho aqui uma colher de sopa de fermento em pó. Vamos misturar bem aqui a minha forma com manteiga e farinha de trigo. E vamos levar ao forno a 180 graus por 40 minutos. Ó, vamos informar nosso bolo agora. Minha forma já tá aqui untada, como eu falei com vocês. Com manteiga e farinha de trigo. E pra finalizar aqui por cima, eu vou salpicar um pouquinho de coco. Mas isso é opcional, tá? Fica a critério de vocês. E já vou colocar pra assar. E volto pra mostrar o resultado pra vocês. Tirei o bolo do forno. Ó como ele ficou e eu vou desenformar ele agora.